Olá, paz! Tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Hoje a nossa conversa é um pouquinho sobre avaliação. Nós já mandamos um vídeo para vocês falando um pouquinho da visão sobre avaliação, o que nós pensamos e como que a gente faz acontecer no presencial. Vocês já têm aí uma boa noção, os alunos que já estão conosco já sabem que a nossa avaliação é diferenciada, nós pensamos em várias modalidades para perceber o que o aluno aprendeu durante esse processo. E aí nós nos questionamos bastante, tivemos reuniões, capacitações, os professores participaram de todo esse processo, de como seria a avaliação nessa nova modalidade. Como nós faríamos para perceber se os alunos estão aprendendo ou não, qual que é o avanço deles nesse processo, quais são as dúvidas que surgem aí durante esses estudos que não tem tanta interação com o professor como no presencial. E aí depois de muita conversa nós chegamos numa planilha com evoluções do aluno, ele vai conseguir perceber onde que ele está e o que ele precisa fazer para melhorar. E ele é um documento que serve tanto para as crianças conseguirem observar o caminho que ela está percorrendo, ter uma troca aí com o professor, tanto para vocês pais, acompanhar esse processo, como que o aluno está se desenvolvendo, onde ele precisa, onde ele tem pontos a melhorar e o que os professores foram observando durante esse percurso. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha tela aqui para vocês entenderem essa planilha que nós desenvolvemos. Compartilhou aí, Mari? Sim. Compartilhou? Bom, essa planilha aqui, o que acontece? Vocês não terão, os alunos não terão, vocês também não terão a nota, tá? Porque como a Mari falou, uma vez que mudou todo o processo, nós temos que repensar a avaliação, que é tudo aquilo que nós falamos no vídeo anterior. E repensar a avaliação é analisar se um número realmente define o quanto o aluno aprendeu e a gente já defende isso há muito tempo, que o número não define, nós já temos uma modalidade diferente, como a Mari falou. E nesse momento, esse número faz menos sentido ainda. E aí o que nós fizemos? Nós fomos conversar um pouquinho com alguns alunos das séries mais avançadas, dos anos finais do Fundamental, para entender qual era a importância real desse número. E eles falaram, é uma maneira de eu saber se eu estou indo bem ou se eu tenho que melhorar. Então, eles não precisam, na discussão ali, nós chegamos à conclusão de que eles não precisam de um número, eles precisam de um norte. Qual é o norte? Nós desenvolvemos essa planilha. Primeiro começou ali direção e coordenação, os professores afinaram e nós ouvimos a opinião de alguns alunos para chegar nesse modelo. Bruna, mas como é que eles vão passar de ano se eles não têm nota? Isso são outras questões, questões burocráticas que a escola tem que resolver lá na diretoria de ensino. O que vocês precisam agora é saber, é um termômetro aí, saber se o aluno está conseguindo, se ele não está e o aluno vai ter esse norte. Então, é importante que os alunos tenham acesso a essa planilha. De quinto a nono ano, ela vai ser enviada para os pais e para os alunos. De segundo a quarto, como os alunos não têm autonomia para mexer na agenda dos sozinhos, ela vai ser encaminhada para os pais. E aí, o que nós pedimos aos pais? Que compartilhem com os alunos, mas que compartilhem não em forma de cobrança, de briga. É compartilhar no sentido de mostrar para ele onde ele está nesse processo e o que ele tem que fazer, qual é o papel dele nesse processo. Vou descrever cada ponto para vocês e aí nós vamos discutindo aqui ponto a ponto. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui a minha tela. Bom, vocês receberão um link através da Agenda Edu. Esse link será enviado a partir do dia 2 de julho. Antes disso não, tá? Por quê? Nós definimos realmente, nós vamos antecipar as férias. Então, o último dia de atividades online será no dia 28 de maio mesmo, próxima quinta-feira. Nos dias 29 de maio e 1º de junho, os professores estarão finalizando essas planilhas, acabando de alimentá-las e no dia 2 nós vamos começar o compartilhamento com vocês. Bom, vamos lá. Uma coisa de cada vez, né? Bom, vocês receberão o link. Nesse link vai ter aqui, ó, seguindo com o meu mouse. Aqui, o nome completo do aluno, a série e a turma e a disciplina. Para vocês acessarem cada disciplina, vocês veem aqui embaixo, ó. Tem arte, ciências. Aqui é uma... Se nós pegamos só como modelo para gravar esse vídeo, tem espanhol, porque são os alunos a partir de textoano. Tem produção textual, que também é para os mais velhos, embora os mais novos tenham. Então, talvez não entre produção textual na avaliação de todas as turmas, tá? Pela modalidade como nós estamos. Está sendo trabalhado, mas talvez não entre na avaliação. Educação física, capoeira, música, não vai entrar na avaliação. Porque, como nós já dissemos antes, essas aulas nós estamos com o objetivo de trazer uma certa leveza para a rotina e atividade física. Já que o aluno está confinado em casa, tem a possibilidade de sair para passear, de correr, de brincar. Essas disciplinas trazem um pouquinho dessa atividade física que precisa ser mantida. Então, não cabe avaliação nesse momento, certo? Bom, vamos lá. Vamos supor que a gente esteja olhando a planilha de arte. Aqui, a professora vai evoluir o tema trabalhado ou talvez um conceito bem específico. Vamos supor que sejam as cores primárias. Ela vai escrever aqui, cores primárias. Período em que esse tema foi trabalhado, não em que ele foi avaliado. O período em que ele foi trabalhado com a turma. Aqui a professora vai colocar. Pode ter sido uma semana, um mês, independente. Ferramentas. Deixa eu só corrigir aqui. Ferramentas. Ferramentas utilizadas para verificação de aprendizagem. Vocês perceberam que em muitas atividades, muitas atividades enviadas, os professores escreveram assim lá no diário. Atividades de verificação. Não façam interferências, não colocam impressão e elas determinaram um prazo para a devolução. Essas atividades são as ferramentas. Então, elas podem ser um Google Docs, um formulário enviado, podem ser a solicitação de um vídeo, a solicitação da foto de uma maquete. Cada professora, para cada disciplina, adotou uma ferramenta. O que fosse mais coerente e que atendesse a necessidade da maioria. Aqueles que têm algumas atividades bem específicas, a professora fez isso de forma individual. Para cada caso, um caso. E aí a professora vai evoluir aqui a ferramenta que ela utilizou para essa verificação. É importante ressaltar aí que a videoconferência também faz parte, é uma ferramenta também. Então, a participação dos alunos na videoconferência é extremamente importante. Porque na videoconferência o professor pode fazer perguntas específicas, ele pode ter uma troca ali e compõe esse tema, esse conceito e o professor é uma forma, é uma ferramenta de verificar se os alunos estão compreendendo ou não o que está sendo trabalhado. Um exemplo, por exemplo, são as videoconferências de inglês. A professora está lá verificando como é que está a fala deles, se eles estão escutando e conseguindo compreender. Então, a videoconferência, exatamente como a Mari falou, também é uma ferramenta. Por isso, dá a importância dos alunos participarem, principalmente os mais velhos, de quinto a nono ano. Nós conversamos bastante com esses alunos e vamos reforçar aqui, esse vídeo está sendo gravado para os pais de segundo a nono ano. Só que são dois grupos aí. De segundo a quarto, nós compreendemos que os alunos ainda não têm tanta autonomia, que eles ainda são bastante dependentes e talvez não tenham a possibilidade de participar de todas as videoconferências. Nós entendemos isso, compreendemos e nós relevamos muita coisa. O que nós dissemos para os alunos de quinto a nono, agora conversando com os pais desse grupo de alunos? Que a cobrança é diferente, sim. Porque eles têm mais maturidade, eles têm uma certa autonomia, principalmente o oitavo, o nono, que vai sozinho. Quinto ano, tem autonomia, mas ainda precisa de muita assistência, uma autonomia assistida. É isso que é importante, porque às vezes os pais acham que está no quinto ano e vai sozinho. Não é assim. Alunos de quinto ano ainda precisam de um suporte ali atrás. Sexto ano dá para começar a afrouxar um pouquinho. Sétimo ano eles já vão andando mais sozinhos, já têm mais maturidade. Oitavo e nono não têm desculpa. Eles têm celular, eles têm acesso à internet e eles têm condições, sim, de irem sozinhos. Me arrisco a dizer que até o sétimo. Mas é importante, assim, ter essa cobrança maior da responsabilidade, que é, de novo, o que nós falamos naquele vídeo. O aluno, nesse momento, ele precisa compreender a questão ética e de responsabilidade. O que ele vai fazer para fazer essas atividades? Ele tem noção de, se ele tentar consultar, num momento que o professor falou que não é para consultar, o prejudicado será ele. Isso nós discutimos bastante com os alunos mais velhos, que todos têm plena consciência. E eles também têm essa questão de responsabilidade. Poxa, se eu não fizer, se eu não entregar, prejudicado, serei eu? Então, aqui, é bom... Bom, eu vou tentar ser bem clara, vou bater bastante nessa tecla, mas se ficar alguma dúvida ainda, só chamar que a gente esclarece. Aqui, para os alunos mais novos, não realizou ou não entregou as atividades propostas, ao mesmo tempo que é uma cobrança, se eles tiverem maturidade, porque, assim, um aluno de quinto ano, de quarto ano, ele sabe o que ele tem que entregar. Ou talvez não saiba estar perdido, mas, assim, os pais conseguem fazer essa mediação. Um aluno de segundo ano, que é totalmente dependente, por mais que... Ah, não, mas já é um segundo ano. É um segundo ano, mas não tem essa autonomia de acessar sozinho e saber e fazer sozinho e entregar. Se estiver nesse ponto, que bom, mas não é o que a gente espera da maioria. Geralmente, a maioria ainda é muito dependente, precisa de muita assistência. Para um aluno de segundo ano, esse marcar, por exemplo, que o aluno não realizou ou não entregou as atividades propostas, que é o vermelho aqui, a professora evoluiu lá. Cores primárias, o período em que foi realizado, a ferramenta, vamos supor que ela colocou ali, mandaram um desenho, a foto de um desenho. Para um aluno mais novo, que não tem autonomia, que não consegue fazer sozinho, se estiver assinalado aqui, o que precisa ficar claro? Para um aluno mais novo, aqui não é uma cobrança, aqui é um registro. É um registro do nosso controle. O aluno tem atividades pendentes. Nós não pretendemos com isso, ferir o aluno, ferir o pai, porque nós compreendemos que está uma loucura, que tem pais trabalhando, que não estão conseguindo acompanhar os filhos, que às vezes chega no fim do dia e tenta fazer o que dá, o seu aluno consegue responder. Então, para esses alunos menores, segundo, terceiro, quarto ano, aqui é mais um controle do que foi entregue e do que não foi. Bruna, está tudo no vermelho, eu vou conseguir recuperar depois? Calma, que a gente vai falar disso no final. Para um aluno de quinto ano, que ele tem uma autonomia assistida, mas que ele tem lá o recurso dele, ele tem o celular, ele tem noção, ele consegue ler e compreender numa boa, aqui já é mais um tonzinho de cobrança. não que ele será prejudicado, mas assim, ó, acorda, você está deixando passar as suas atividades. Eu espero que isso fique bem claro, porque quando nós conversamos com um aluno de quinto ano, ele tem essa maturidade, ele sabe das responsabilidades dele, se não sabe, ele tem que saber. Então, a gente tem que cutucar aí para que esse aluno, opa, responsabilidade é sua, não é minha. Por mais frio que pareça isso, isso é amadurecimento, eles precisam. Um aluno de nono ano, eu nem discuto, o aluno de nono ano está aqui, ó, não realizou, e aí, meu amigo, você vai esperar o quê para começar a realizar? É legal que quando nós fizemos, eu e a Mari, com a participação de alguns professores, quando nós fizemos as reuniões com os alunos de Fundo 2 e quinto ano, na hora eles já, nossa, mas isso eu deixei, isso eu esqueci, eles já mostraram essa preocupação. sinal que eles têm noção da responsabilidade. E aí nós também explicamos o que vai acontecer. Bom, enfim, o vermelho é para isso, tá? Cobrança para os alunos que têm maturidade para entender essa cobrança, cobrança sim, de cobrar assim, ó, vai e aí, faz a sua parte. Aquela história de você não faz nada, só estuda. Então, aproveita e faz o que você tem que fazer. Para os menores, com flexibilidade e compreensão da nossa parte, que eles dependem de um adulto que coloque o vídeo, que acompanhe. Então, existem esses dois mundos, tá bom? E também, pensando que, existem alunos no Fundo 2, que, embora estejam no Fundo 2, por algumas dificuldades, não têm tanta autonomia. E aí também eles entram nessa questão mais flexível, tá? Mas o importante é vocês saberem que a intenção não é deixar as crianças com medo, mas chamarem para a responsabilidade. Crianças e adolescentes já, né? Chamarem para a responsabilidade e os menores, ó, calma, vamos ver o que a gente consegue fazer para que você consiga respirar e aí eu vou falar isso no final. Bom, a próxima cor, isso aqui, como eu falei, é um termômetro, é um norte. A próxima cor, realizou as atividades propostas apresentando dificuldades importantes. Significa que a criança não compreendeu, não entendeu, não evoluiu, então a professora vai assinalar esse campo aqui, tá? Próxima cor, dificuldades moderadas. A próxima, dificuldades leves. O ideal, aqui, a cor azul, que a criança teve dúvidas pontuais esperadas para o processo, então a gente está trabalhando lá a divisão. A criança, ela consegue fazer, mas em alguns momentos ela enrosca, a gente faz a mediação, ela vai. Ela não tem dificuldade, ela tem algumas dúvidas. E aqui, o roxo é aquela criança que consegue dominar completamente os conceitos. O que significa que a criança que está aqui no laranja, ela está perdida? Não. Significa que essa criança que está no laranja, ela vai precisar de um resgate. E aí, como é que funciona essa planilha? Aqui, feedback do professor para a turma ou individual, geralmente será para a turma. Individual será para algumas crianças que precisam de uma mensagem mais direta para compreender o processo. Como que vai ser esse feedback? O professor vai gravar um vídeo falando, olha, a galera que está no vermelho, e aí depende de com quem o professor está falando. O professor está falando com as crianças do segundo ano, não é para o aluno, é para os pais, olha, está no vermelho, a gente compreende, o que eu posso fazer para te ajudar para colocar esse conteúdo em dia. Com o professor de nono ano, a galera que está no vermelho, acorda, acorda porque vocês correm o risco de perder o ano, porque também não é porque está na modalidade online, nós seremos muito flexíveis, mas também compreenderemos a situação de cada família, claro, mas também não pode deixar uma coisa tão solta. Depois, o próximo, a turma aí que ficou no laranja, que está com um x no laranja, vai acessar a agenda Edu e vai realizar os exercícios disponíveis na cor laranja, porque o resgate dessa turma é diferente do resgate dessa. Com qual objetivo ele vai realizar esses exercícios? Com o objetivo de avançar pelo menos uma cor. Então, o ideal é que vocês estimulem os filhos de vocês a sempre avançar uma cor. Se estiver aqui no azul, desafia ele, pode ser melhor para tentar chegar no roxo, se estiver aqui no roxo, ah, relaxa, está tudo bem, não. A sua luta é se manter no roxo, esperar os melhores resultados dos alunos. E aí tem que ser um incentivo, e não uma pressão, você precisa sair do laranja, olha lá, você tem dificuldade, você não avançou, você não pode vir com um tom pesado, a ideia é que... A ideia é que... Exatamente, a ideia é que ele entenda que ele teve dificuldades e que ele tem a oportunidade de recuperar, de estudar novamente para avançar uma cor, uma ou até mais. Ele pode estar no laranja, e aí o professor colocou lá os exercícios da pasta laranja, vídeos, ele pode ir além, ele pode pesquisar mais, ele pode estudar mais e pular para o roxo. Isso pode acontecer sim. Então, a ideia é incentivar, é ajudar a criança a entender que ela teve dificuldades, mas que ela tenha a oportunidade de avançar, que é o norte que eles falaram muito nessas reuniões. Eu preciso saber quantos, teve até um aluno que falou, quantos por cento eu sei daquilo. Então, eles precisam entender o quanto ele sabe e o quanto ele pode avançar, mas não pode vir com uma pressão, algo negativo, porque vai desestimular e a criança não vai, mas não quer fazer nada. Exatamente. E aí, poxa, ele fez as atividades do laranja, ele conseguiu, ele compreendeu, vamos embora, vamos tentar fazer ali o amarelo, não foi o que o professor mandou para você, mas está lá, faz, é questão de estimular mesmo. Então, isso vai acontecer em todas as disciplinas, em arte, em ciências, como eu falei, foi em obras mais velhos, em matemática, que vai acontecer bastante, porque a gente sabe que são disciplinas que os alunos geralmente têm mais dificuldade. Mas é só questão de ouvir aqui o feedback do professor, o que o professor tem a falar sobre essa galera aqui, que ficou do vermelho ao roxo, para cada cor o professor vai ter um recado. E aí, o aluno compreender que esse recado foi para ele. E olha, você está aqui, mas você consegue avançar. Cada professor vai conversar com a sua turma. Então, quando vocês clicarem no link que vai estar disponível aqui, vai vir um vídeo da professora. Certo? Depois que o aluno fez as atividades de resgate, o professor vai verificar novamente e aqui tem um feedback final, se o aluno conseguiu avançar ou não. Quando que essas atividades de resgate irão para casa? Só em julho, quando nós retornarmos das férias. Então, nós vamos parar agora dia 28, quinta-feira, entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Os professores alimentarão essa planilha, porque aí eles já conseguirão fazer o levantamento de tudo. Alimentarão essa planilha no dia 2 de julho, a partir de 2 de julho, vocês começaram a receber esses links. Ok, recebi, caramba, ele está no laranja e a professora vai me deixar 30 dias esperando? Calma, gente, por que a gente vai fazer essa pausa? De novo, o que eu falei lá atrás. O nosso termômetro é o emocional dos envolvidos. Já está todo mundo no limite. Nós chegamos nesse limite. Então, nos próximos 30 dias, depois que nós dermos as férias do dia 28 de junho até o dia 6 de julho, o aluno realmente tem que desligar, ele tem que limpar a mente, ele tem que ficar um tempo fazendo nada. E se ele quiser fazer alguma coisa, porque eu sei que tem pais que acreditam que não, não pode dar essa pausa, tem que continuar estimulando, porque como é que vai voltar mais precisa para a saúde emocional dele. E assim, se quer estimular em casa algum estudo, estimula a leitura, porque esse ano a gente não conseguiu ter um projeto de leitura ainda, então estimula a leitura. Estimula a leitura em inglês, se é uma criança que tem mais facilidade. Pensem em algo que não esteja obrigatoriamente relacionado à escola, às obrigações da escola. Algo que construa, sim, que contribua com o intelecto dele, mas não obrigatoriedades, obrigações com a escola. Então, acho que convidá-lo para a leitura de um bom livro, talvez assistir mais vídeos para tentar compreender suas dificuldades, aí vai de cada família, de cada aluno. E por que também nós não vamos mandar essas atividades para serem feitas nas férias? Porque vocês já estão, vocês pais já estão com uma sobrecarga. De repente, o aluno está com dificuldade que vocês terem que ajudá-los nesse resgate é mais um peso aí, é mais um compromisso, é mais uma obrigação. Nós não queremos levar isso para vocês nesse momento. Então, você tem que pensar que, poxa, são 30 dias que desligou, acabou. Lá no dia 6 de julho, quando voltar, nós já voltamos com outra pegada pensando no resgate, porque obrigatoriamente a gente vai ter que fazer isso, que é aquela, aquele apanhadão, sabe, revisões gerais com todo mundo e com essas turmas que estão aqui no laranja, no amarelo ou no verde, um trabalho de resgate mais profundo. Agora, eles já se acostumaram com essa modalidade online, então agora é possível. Fazer aquilo antes, no início, eu fui muito contra, porque eu não me arrependo, porque eu acho que era muito difícil tirá-los do presencial, jogá-los de férias, de repente voltar na modalidade online. Por mais difícil que tenha sido esse processo aí nos últimos meses, agora os alunos compreendem o processo pelo qual eles estão passando e eles compreendem que talvez não volte tão rápido quanto muita gente esperou que voltasse. E dia 6 de julho, nós não voltamos, mesmo que a escola já tenha recebido o aval aí para abrir, que eu acho muito difícil para voltar para o presencial, mas quando voltar para o presencial, não vai ser assim, abriu o portão, aula normal. Não vai ser assim, vai ser bem estruturado, vai ser um retorno muito lento. Então, essa modalidade online continua. Dia 6 de julho voltam as aulas online, com os devidos ajustes que nós faremos, nós estamos estruturando, baseados na pesquisa que vocês responderam. Aliás, obrigada por responderem à pesquisa, porque ela também nos deu um norte. Assim, olha, aqui precisa melhorar, aqui está dando certo e aqui, vamos embora. É isso que nós vamos fazer agora em junho, para em julho voltar com essas mudanças. Ok? Bom, depois de tudo isso, fugiu um pouquinho do assunto, mas voltando aqui para a planilha, depois de tudo isso, de feedback, atividades, enfim, vem aqui, no final, tem um geralzão de observações gerais do professor sobre o desempenho do aluno. E aqui, é um geral do professor mesmo, como o aluno se comportou em relação à aprendizagem nos estudos do livro 1, nos estudos do livro 2, até onde eles chegaram e por aí vai. Mari, você quer completar com alguma informação? Acho que já ficou bem claro aí para os pais. Os alunos mais velhos já têm noção de como vai funcionar. Eu acho importante que vocês, os pais, de segundo a quarto ano, passem para os alunos como vai funcionar, como essa tabela vai funcionar. Eles precisam saber dessa informação. Eles precisam saber onde eles estão, o que eles podem fazer para melhorar. Então, esse feedback do professor mostra para a criança. A criança precisa assistir, ela precisa saber do que está acontecendo. Então, ele precisa participar desse processo, essa avaliação não pode ser só o professor e os pais ficam sabendo ali de um resultado final. Eles precisam saber, eles precisam saber o que eles fizeram. Ah, nossa pai, deixei de entregar tal atividade. Vamos buscar onde está essa atividade, o que nós vamos fazer. Então, a criança precisa saber. Você me lembrou de uma coisa importante, as atividades. Eu falei que ia falar no final e eu já estava ensinando assim. Sem falar. Então, aqui, quem ficou no vermelho, acabou, perdeu o ano. não, não é assim que vai funcionar. Como que vai funcionar? Eu recebi mensagens de pais. Bruna, não estou entrando em nenhuma videoaula, não estou assistindo, não estou fazendo. Tudo bem, eu compreendo a realidade de cada família. Bruna, eu estou numa loucura aqui. Tudo bem, fiquem tranquilos. Como eu falei, isso aqui não é uma cobrança para os pequenos, para os que não têm autonomia. é um controle. Para os mais velhos é uma cobrança, mas mesmo assim existem crianças em situações mais complicadas que não estão conseguindo participar, mesmo sendo de sétimo, oitavo, nono ano. E aí são por motivos de força maior. Não é porque eles não estão nem aí. É porque tem uma razão mais forte aí que a gente também vai ser bastante flexível. O que vocês precisam saber é que quando for lá no dia 2, essa planilha aqui, vocês vão receber também um controle, como se fosse um roteiro de tudo o que foi feito até o momento e o que ali está pendente, porque aí vocês vão conseguir tudo o que eu fiz, até onde a professora avançou e quais foram as atividades solicitadas. E vocês consultando quais foram as atividades solicitadas, vocês saberão se foi entregue ou não. Se não foi entregue, porque está ali no vermelho, vocês têm o mês de junho, não com obrigatoriedade, mas vocês têm a oportunidade do mês de junho até acabar o ano aí, de correr atrás e entregar em um outro momento. O que nós deixamos bem claro para os alunos é que, se não for possível entregar, independente do motivo, como eu falei, nós estamos extremamente flexíveis. Eu acho que é o momento de abrirmos, de termos muito flexíveis, de compreendermos a situação, o aluno não entregou porque não deu conta, teve um problema com a internet, enfim, não conseguiu entregar. O professor, na hora, ele vai falar, tá bom, então eu estendo aí o prazo para mais uma semana. Existem esses combinados, nós falamos muito isso com os mais velhos, que têm essa autonomia, têm esse contato maior com o professor e eles estão colocando isso em prática e agora a gente reforça essa informação com os menores, segundo a quatro. Se teve uma dificuldade, não tem problema, avisa a professora até para ela evitar uma cobrança indevida. E se lá na frente, poxa, passou junho, tudo bem, a escola está de férias, mas eu continuo trabalhando, eu não vou correr atrás disso, tudo bem. Nós só estamos falando que junho talvez seja uma oportunidade porque as obrigações para a escola não existem mais, não existem nesse período. Então, talvez uma obrigação seja essa de colocar os conteúdos em dia, se for possível. Tá bom? Então, isso é muito importante. Se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem qualquer, que precisar de mais esclarecimento mesmo, podem chamar na coordenação, tanto no WhatsApp quanto na Agenda Edu. Se for o caso, nós fazemos uma videoconferência mais individualizada para tirar as dúvidas mesmo, o que for preciso. Tá ok? Qualquer dúvida nós estamos à disposição. muito obrigada, Mari. Eu acredito que tudo que nós conversamos aqui vai ficar mais claro quando vocês receberem a planilha alimentada com as informações. Vocês vão entender tudo isso que foi dito, mas, de novo, se tiver alguma dúvida, por favor, entrem em contato conosco. Ok? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.